A saudade e a tristeza A saudade pra viver, tristeza me fez chorar Quem não conhece a saudade, tristeza não pode ter Saudade lembra o passado, tristeza nos faz sofrer Nesta vida de Galdério, viajando de pago em pago Tocando e cantando o verso, sentindo todo o afago O tempo foi se passando, já sinto o peito cansado Meu coração dentro dele, de tristeza tem chorado Chorei lembrando a querência que eu guardo no coração Nas festas encarreiradas, os fandangos de Galvão Quando eu não mais cantar, os pagos que eu tanto amei A saudade e a tristeza vão passar onde eu cantei Chorei lembrando a querência que eu guardo no coração Nas festas encarreiradas, os fandangos de Galvão Quando eu não mais cantar, os pagos que eu tanto amei A saudade e a tristeza vão passar onde eu cantei A todos que estão ouvindo o verso do cantador Cantando eu já pedi ao pai velho criador Eu possa tocar e cantar no rodeio da saudade Que um dia estará reunido nos campos da eternidade A saudade e a tristeza vão passar onde eu cantei O tempo foi se passando onde eu cantei Legenda Adriana Zanotto